A ideia do projeto de fato foi um grande desafio, a nova estratégia apareceu um dia com essa ideia lá no banco e eu muito me surpreendeu porque eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade, nem poder ter uma parceria com um time tão grande quanto o Corinthians. O mais importante não é que é uma coisa específica para corintiano, é para a nação toda, para o planeta todo, então é muito importante e espero que os outros clubes e outras empresas copiem o projeto e que a gente tenha outros grandes clubes brasileiros no mesmo projeto. Evidentemente existem outras grandes empresas no Brasil, existem outros times de futebol, se isso pudesse ser espraiado e isso ser na verdade uma ideia nacional, me daria a maior alegria porque eu acho que a gente tendo um país desse tamanho, não é possível que a gente não possa ajudar um pouco, né? O Brasil em termos de natureza é fenomenal. Essa região é uma região que ao longo do tempo foi sendo degradada, principalmente do ponto de vista da cobertura florestal nativa. Aqui no município de Salto de Pirapora, pelos levantamentos do Instituto Florestal, só tem menos de 10% da cobertura florestal nativa. Então a gente conseguir fazer o que vai ser uma futura reserva florestal numa área como essa, ela é significativa para começar a tentar fazer uma reversão. Mas o mais importante é chamar a atenção, e eu acho que é isso que o projeto tem conseguido fazer, para necessidade na região de você então iniciar um processo de plantio, de reversão, da degradação pelo plantio de mudas florestais nativas. Hoje vocês estão presenciando aproximadamente 15.500 árvores plantadas, vamos totalizar até o final da semana 16.000, que elas representam o resultado dos jogos e dos gols, e parece que são 43 jogos e 74 gols, que somam 11.700 árvores, mais 2.000 árvores, 3.000 árvores da carbon neutralização das emissões do banco, e mais mil e poucas árvores da carbon neutralização de todos os jogos do Corinthians no campeonato de 2010. Foram escolhidas 100 espécies, porque é o centenário do Corinthians, então foi feita uma seleção de 100 espécies, que vai desde espécies mais comuns aqui, como o cambará, arueiro, tamanqueiro, até espécies mais nobres, como o jatobá, o jequitibá e o guarandí. Eu já plantei, acho que 900 árvores, que só são os gols desse ano, mas tinha que ser de todos do Corinthians, desde quando eu comecei a fazer gol, que são 49 gols, ia ter muitas árvores, mas vamos fazer de tudo para estar fazendo mais gols, e para estar plantando bastante árvores. Na Copa do Brasil, que é a Copa Verde, faz sentido esse movimento crescer, e a gente dá um exemplo para o mundo de que a questão ambiental é responsabilidade de todos. O Brasil já deixou de ser o país do futuro para ser do presente, né? Então as crianças, mais do que nunca, precisam estar inseridas nesse contexto, de estar entendendo a educação ambiental. Esse projeto é para o bem delas, para o nosso também, mas para o bem delas, então é essencial que eles estejam participando do projeto como estavam hoje. O banco tem sim a intenção de continuar com o projeto. O projeto não foi feito pontualmente para acabar agora aproveitando um momento de 100 anos, não. O projeto é um negócio que a gente quer ver isso grande. Vai levar 10, 15 anos, se Deus quiser, que seja com Corinthians, que sejam outros esportes, outros times, outras empresas que entrem junto, e que, sejam gente de fora do Brasil. Tchau, tchau, tchau.